Fala aí rapaziada, hoje eu vou ensinar a vocês como é que você calcula a extensão que você vai usar no seu som de acordo com a sua fonte Porque ensinar a fazer a extensão os caras ensinam Que a coisa não é fácil do mundo, mas se vocês não souberam também ensinam, é só deixar aí no comentário, beleza? Eu vou ensinar a calcular a sua extensão pra não dar merda, pra não pegar fogo na extensão Pra ela não esquentar, pra não danificar a sua fonte, pra sua fonte render o máximo dela Enfim, vamos lá O cálculo é esse daqui, eu vou deixar aí na descrição, é muito simples Mas eu vou já mostrar como funciona e depois eu vou mostrar um... Explicar o funcionamento da tensão e da corrente dentro do fio Pra vocês terem uma base E também eu vou falar sobre as fontes Acaba compensando mais você ter duas fontes do que uma No final do vídeo tá aí eu falando sobre, beleza? Enfim, vamos lá Você vai pegar, vai fazer o que? Duas vezes o comprimento da extensão que você quer No meu caso, como exemplo, 20 metros de extensão, certo? Beleza, então duas vezes 20 Vezes o consumo da sua fonte No caso aqui da usina de 200 ampere Em 110 volts ela consome no máximo 36 ampere Então vezes 36 Então vamos lá A conta é duas vezes 20 Que é o comprimento que eu quero a minha extensão Vezes o consumo da minha fonte, que é 36 É igual a 1440 Beleza Primeira conta terminada, vamos pra segunda Você vai pegar 65 e fazer vezes a tensão da sua tomada No caso, 110 volts Então 65 vezes 110 Vezes 0,04 Que é a média que pode cair em sua tensão, entendeu? É o cálculo que você faz Então vamos lá 65 vezes 110 Vezes 0,04 Igual a 286 Certo? Segundo a conta terminada Aí você vai pegar os dois valores E dividir um pelo outro O que der é a bitola do fio que você vai ter que usar No caso aqui, deu 5 milímetros Como não tem fio de 5 milímetros Você vai pegar um cabo PP e vai comprar duas vias de 6 milímetros Beleza? Então eu venho aqui Vou apagar os 5 porque não tem E vou colocar 6 milímetros É o que vai ser usado Pra fonte usina de 200 ampere 20 metros de extensão Ligado no 110 Certo? Agora vamos fazer a conta pro 220 Vocês vão ver a diferença como é grande Você usar ligado no 220 e no 110 Vamos lá A conta é a mesma Você faz Eu vou querer 20 metros de extensão Certo? Só que agora mudou o consumo da fonte Por que mudou o consumo da fonte? Porque quando você tem mais tensão Você precisa de menos corrente Que eu expliquei de um jeito que é impossível Você não ter entendido aí Continuando o vídeo aí Firmeza? Então Mas se ficar alguma dúvida É só falar Enfim, vamos lá 2 vezes 20 Que é o comprimento da minha extensão Vezes 21 Que é o consumo máximo da fonte Em 221 volts Aqui ó Você já vê a diferença Em 110 ela consome 36 Em 220 ela consome 21 ampere máximo Então já dá uma diferença muito grande Então Você usando o 220 Você já vai economizar Entendeu? Vai pesar menos no seu bolso Ou você vai fazer uma extensão maior Com a mesma bitola do 110 E bem maior Então vamos lá 2 vezes 20 Que é o comprimento que eu quero Vezes O consumo da minha fonte 840 Certo? Vamos para a segunda conta 65 vezes 220 Que é a tensão da minha tomada Vezes 0,04 Que dá igual 572 Aí beleza Segunda conta terminada Vamos Dividir um pelo outro 840 Vezes 840 dividido por 572 Que no caso dá 1.46 Não tem essa bitola de fio Vai ter 1.5 Então você usaria O fio De 1.5 Para 20 metros de extensão Para a fonte de 200 ampere da usina Ligado no 220 Se você ligar no 110 Vai dar merda Entendeu? Vai dar merda Então eu vou te dar mais uma dica Você fez essa conta Você não precisa fazer a conta do 220 Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar Deu 6 milímetros Para você usar no 110 Você pega uma bitola antes Então 4 milímetros Você vai usar no 220 Por que isso? Esse é o consumo máximo da fonte Dependendo do local que você for Se tiver só tomada 110 O seu risco de causar um incêndio Ou danificar sua fonte Perder potência nela Vai ser bem menor Vai ser bem menor Entendeu? Então ali você vai estar Numa média legal Então usa o fio de 4 milímetros Para 20 metros de extensão Para a fonte bivolt da usina De 200 ampere Certo? Tá beleza? Lembrando Recomendado Sempre ligue no 220 O risco é muito menor Você vai economizar É só vantagem Firmeza? No 110 Só se não tiver 220 mesmo Cara Aí infelizmente você vai ter que usar Mas tome cuidado Porque esse é o consumo máximo A sua fonte para chegar nesse consumo Só as baterias tem que estar descarregadas No caso Quando elas tiver descarregadas Você vai ver que o fio vai esquentar Se você usar menos do que essa bitola De 6 milímetros Então tome muito cuidado aí Porque o negócio é sério O pessoal não fala disso Os caras falam de tanta coisa E o básico deixa passar Que no caso é uma extensão Muita gente mete aí 30 metros de fio Com fio 1,5 milímetros 110 A fonte de 220 ampere Aí taca fogo na casa Ou taca fogo no fio É complicado Cara Ó Pra você já ficar ligado Ó Que legal aqui Extensão recomendada 4 milímetros Máximo 30 metros Aí eu peguei e falei Usa aí na média de 4 milímetros Eu nem tinha prestado atenção nisso Mas com 20 metros Então dá uma margem boa aí Que é pra sua segurança Do seu equipamento Você acha que você vai estar perdendo Gastando um pouco mais Mas você vai estar economizando no final Firmeza? Segue com o vídeo aí Ó Vou explicar aqui como funciona A sua extensão A bitola do fluxo E o comprimento Certo? De um jeito que você não vai ter erro Aqui ó Vamos supor Você fez uma extensão de 10 metros com fio 2,5 Tô dando um exemplo qualquer Certo? Você vai ter aqui ó Essa é a tensão carinha E ele tá puxando a corrente Tá levando ela Você fez uma extensão legal 10 metros 2,5 Não vai ter sofrimento nenhum Pra passar Não vai gerar calor Certo? Filé Correto que você fez Você pegou aqui Fez uma Eu tô dando um exemplo Aí você pegou o mesmo cara Na mesma tensão aqui Na mesma corrente Só que você colocou o cabo Da mesma distância 10 metros Com um fio de 1,5 Tô dando exemplo Você vai gerar o que? Calor Porque o que tá puxando aqui Pede mais do que esse cara Pode levar dentro desse cabo Então vai dar merda Vai esquentar o fio Aí beleza Você fez o que? Você fez o fio igual Da mesma bitola Da mesma bitola 2,5 Só que na distância maior Agora 20 metros Você pegou e jogou 20 metros de fio Acontece o que? Você vai conseguir passar Ele vai conseguir passar Mas como a distância é maior Ele vai ter uma dificuldade maior De alcançar o outro lado Pela distância Já não é pela bitola do fio Pela distância Então também vai gerar calor Dependendo do que estiver puxando aqui Vai precisar de muito Só que como é longe Ele vai cansar Pra chegar até aqui Certo? Beleza Aí se você pega Um fio do mesmo tamanho 20 metros Só que bota uma bitola De 1,5 Aí em 20 metros Vai acontecer o que? Qual o risco de pegar fogo Por que? Além da distância ser grande Ele esquentar pela distância Ele vai esquentar Pela espessura do fio Porque ele tem que passar Daqui pra cá Não cabe dentro do fio Entendeu? Então pode gerar fogo Então evita Tem gente que pega Extensão de 1,5 E faz extensão de 20 30 metros É loucura Não pode, cara Você vai dar cagada Alguma hora vai dar cagada Se só a bateria Te vier descarregada Você está lascado Se você ligou no 110 É o marido Enfim Eu vou explicar No 110 também De 220 Agora eu vou dar Outro exemplo Que ninguém vai te falar E se eu pegar E fazer uma extensão fudida Eu peguei 20 metros De extensão Com cabo de 10 milímetros Top Só que o que está aqui Está puxando Uma corrente absurda Está vindo muito carinha desse Quem não vai aguentar? Provavelmente A tomada de onde você está ligado Quem pode pegar fogo? Sua casa Não vai ser a extensão Que vai pegar fogo Se sua casa tiver A cagação errada E o disjetor errado Que vai pegar fogo É sua casa Então você tem que tomar cuidado Por isso também Não é qualquer tomada Só porque você tem Uma extensão top Que sua tomada Está top para aguentar Você tem que entender Isso também Entendeu? Então o filé Está entendido aqui Agora eu vou explicar Entre os 110 e 220 O que acontece nos 110? Aqui vamos por Esse cara aqui Está nos 110 Os 110 vai ser metade disso Você tem que pensar Que ele já não vai ter Todo esse espaço aqui Para percorrer Ele vai percorrer só esse Metade Então Então A liberdade que você tinha De ele passar tranquilo Ele vai ter que se espremer Para passar pela metade Agora imagina Se você pegou Já fez um fio De 10 metros Com 1,5 Agora você vai ter Metade disso Para ele conseguir Passar aqui dentro Então já não vai ser Mais isso aqui Vai ser só esse pedacinho Aí você fez melhor Você fez um fio grandão Vamos fingir que aqui É 220 agora Ele tem todo esse espaço Para passar Certo? E ele carrega Menos corrente Porque é a balança Entendeu? Mais tensão Menos corrente Agora ele tem metade disso Vai acontecer o que? Vai gerar mais calor Você vai estar perdendo Além de correr o risco De fogo Da sua extensão Esquentar De danificar a sua fonte Você vai estar perdendo Mesma coisa aqui Agora imagina Você fez a extensão De 20 metros Com o fio de 1,5 Já estava perigoso Agora você tem metade Disso no 110 É fogo, cara Vai pegar fogo Aí aqui você aplica A mesma coisa No 220 você tinha tudo isso Sua tomada já estava No limite Aqui Você vai continuar Tendo isso Certo? No 220 Aí no 110 Você vai pela metade Aqui ainda vai passar suave Porque Está legal a espessura E o comprimento Mas só a tomada 110 Entendeu? Você vai forçar mais ainda Então o risco é maior Por isso você tem que tomar Esses cuidados Eu acho que o vídeo Ficou bem explicado Bem legal de explicar Como é que funciona Na prática Eu vou dar um exemplo Eu fui no evento Eu liguei minhas fontes 110 A distância era muito grande Tinha uns 30 metros De distância As extensão não eram finas Era 4 milímetros Emendava em 2,5 Mais 30 metros Em duas fontes de 120 Simplesmente A fonte não passava De 12,6 Não conseguia chegar a 13 Pela distância Entendeu? A distância E a energia ruim também Você tem que ver Se a energia da sua cidade É legal Sempre evite De ligar a fonte Em 110 110 X Cancela Ligue em 220 220 Você não vai ter problema Você vai poder usar Um cabo mais fino E um comprimento maior Entendeu? Então vale mais a pena Imagina o bordão Correndo na viela Na viela No 220 Você está correndo O bordão está correndo Está só Tem espaço E tem comprimento Ele aguenta correr Só que aí você pega E enfia o bordão Na mesma distância Só que pela metade Ele vai ter que se rastejar Qual você acha Que vai esquentar mais? Qual ele vai gastar Mais calorinha? Qual vai esquentar mais? Entendeu? Acho que o mais explicado Que isso não dá Os caras falam De um jeito difícil Ninguém entende Eu acho que aqui Está muito bem explicado Então O que você vai fazer? Extensão 20 metros de extensão Você tem que tomar cuidado Com o que você estava tomando Exemplo Exemplo muito bom Vou te dar Essas duas fontes juntas Dão 240 amperes Beleza? Ela Não consegue puxar Igual Uma só De 220 Eu estava fazendo Um teste aqui Essa de 220 Puxa muito Puxa muito Esse fio Esquenta em questão De segundos Ele esquenta O de 1,5 Acontece o que eu estava fazendo E aquela já não Ela se alimenta melhor E com a vantagem Se você ver que a tomada Não é boa Não vai segurar O que você vai fazer? Você vai ligar uma fonte só Antes uma Do que nenhuma Certo? Então se você tiver espaço Sempre opte por duas fontes De menor amperagem Beleza? Essa daí é uma dica Muito top Que eu estou dando para vocês Então é cuidado Pode ter o risco De incêndio sim Exemplo Essas três baterias Descarregadas nessa fonte Com certeza Isso aqui Ia pegar fogo Malemar Essa ia aguentar No 110 Malemar Essa ia esquentar muito Sempre 220 Se o seu som for grande 220 Não opte por 110 A menos você não tem opção Aí você fala O que eu falei Antes Duas fontes de menor amperagem Do que uma grande Fechou? Então acho que está bem explicado Aí para vocês Se alguém ficar com alguma dúvida Aí Me manda mensagem Deixa no comentário Aí Se te interessou Se você aprende alguma coisa Deixa o like Compartilha com alguma amiga Que tem essa dúvida E tamo junto Pode mandar direct Lá no Instagram Que nós respondem Fechou? E a noisitant